Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é diferente. Hoje eu vou trazer Fortnite pra vocês. Hoje é dia 27 do 9, a Season 6 acabou de lançar e eu tô muito viciado em Fortnite também, então quero ter a minha primeira impressão com a Season 6. Vou abrir o jogo pela primeira vez, vou comprar o passo de batalha e vou jogar uma partida. Então vai ser o meu react aí à Season 6, que eu não vi nada, ainda não sei de nada dessa Season, beleza? Não se esqueça que eu tô fazendo lives diárias no Facebook, fb.gg.tixinha2 e de me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, vai aparecer tudo aqui pra vocês, beleza? E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho que você vai poder assistir todos os vídeos aí sem perder nenhum, porque vai receber as notificações, beleza? Então é isso, vamos pro jogo, vamos pro vídeo, bora Fortnite! Bora que bora galera pra essa Season 6 do Forte Loiro! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Vamos lá, Battle Royale! Ah meu pai, ah meu pai! Eita, vídeo, 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 vídeo! Salva-vidas, top! E tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 E... Mais um cachorrinho Tem um monte de cachorrinho E... O último elo É o Lupino Ele tem evolução? Tem... Ah, ele vai... Nossa, ele vai se tornando O Lobo Mau Puta Que pariu Desculpa, Lavão Mas... Meu Deus Fortnite Ó... Lindo, lindo Então bora jogar Chamar a Nick Pra fazer um duo comigo E bora jogar A primeira partida aí Da Season 6 De Forte Loira Bora que bora A gente já tá aqui no Lobo O Lobo mudou também Ficou bem diferente Ficou muito legal Ficou bem bonito Com o lago, né Do saque Todo destruído Eu ainda não vi o mapa Então não sei nem o que mudou Do mapa Como eu vou jogar pela primeira vez Eu tô... Eu tô na expectativa aí Pra esse mapa Vamo lá Vamo lá E aí amor Onde a gente vai cair? Onde eu quiser Vamos ali Nas margens de Snob Lá na pontinha Bora nas margens de Snob Com a nossa Coisa nova aqui Vamo lá Ó o dragãozão Mano Esse dragão aqui Que entrega pro mundo inteiro Onde você tá Cai lá Arma nova Será? Não impede Não tem nada Véio Isso que eu jogo Bastante Matinite Eu só ignorei Vamo lá Chamar uma dorzinha Essas camas Com um amortecedor Duplo Vem Vem Opa Aí Da hora Pega 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 Granadinha As curibau Não tem nada tão bom Bora que bora então Tentar encontrar a Nia Tá me escutando? Tô, tô te escutando. Ah... Tava mutada, né? Eu tava no microfone. Vamos na casa do meio aqui lutear essa casona. Ver se eu acho alguma coisa de bom. Opa! Isso tá... O mandalismo é certo. O mandalismo é certo! Você pegou alguma arma nova? Tem alguma coisa nova? Não peguei nada novo. Se tiver, eu não achei ainda. Vamos lá esse lugar roxo aqui pra ver o que que é? Vamos. Pera aí. O que é esses troços aí? É uma boa pergunta. Dá pra pegar? Eu vou tentar. Dá. O que que é? Eita! Nossa! Eu sumi. Aperta o botão do mouse 1. Close. Eu tô deslizando. Que isso? Ah, o botão direito some. O botão direito sai. Faz o botão direito segura. Dá sair. Ah. Que loucura. Mas você toma tiro com isso? Será? É uma boa pergunta. Já descobri já já. Pode ter gente caindo aqui. Vambora, vambora. Que da hora, ó. Tão passando em fenda. Tem fenda ainda. Ainda bem que tem fenda. Construção. Ah, não dá pra gente fazer nada com isso. Mas eles conseguem ver a gente? Consegue. Ai, ai. Cadê o cara? Meu, que da hora que ficou. Não. Mas eles estavam vendo a gente? Não. O primeiro cara não tava me vendo. Se pá, a gente ficou invisível. Mas não se pode fazer nada, entendeu? Pelo que deu a entender. Mas isso é muito broken no final do jogo, pra se esconder. Bom, mas no final do jogo tem que ter uma dessas coisas rosa e pedrinha. Não deve ser pra sempre. Que da hora. Nossa, o cara tá lá em cima. Construiu um forte. Caralho, essa vida é louca. Não dá pra subir lá? Tem alguém caindo lá de paraquedas. Acabei de ver. Tem um airdrop ali no lago. Ah, o lago voltou a ser lago mesmo. Queria muito mais nada. Tem o que que for aqui, amor. Você consegue levar? Não consigo. A galera vai ficar no vídeo aqui. A gente chama de amor. Chão mesmo. Amor. Nossa, olha lá no meio como ficou. Oi? Olha o meio do lago como ficou. Ficou pra baixo. Igual não tava na imagem, igual tava no vídeo. Gente, cai ali. Tem um cara ali, amor. Tem um cara ali, tem um cara ali. Ali aonde? Fala o número. No lago, ué. Tô falando aonde. Aqui, ó. O lago pequeno. Viu? No NA40. Agora eu vi. Vamos lá? Não. Eu queria ir lá. Vamos ver droga ali na ponta. Eu queria ver o lago. A gente já viu. Ah, as coisas voltaram a entrar debaixo da água. Olha. Tem uns caras construindo ali no NA40. Você tá com o diapete também? Vou colocar aqui mesmo. É, tem hit do nosso lado. Só pra gente dar uma passadinha pro outro lado. Tô vendo um cara caindo ali em cima. É na nossa frente o cara vai cair. Ali mesmo. Quando reload o lugar tá vindo. Vambora. O amigo dele pegou a fenda aqui do lado. 33. Matei. Matou? Matei. Meu amigo sumiu. Vai embora. Uma Scar roxa. Alguém caiu aqui, amor. Matei. Era um amigo. Scar roxa aqui. Vamos vazar, vamos vazar. Cara, ficou bonito o mapa, hein? Ficou bem diferente. Tem munição de R? Tenho, tenho. Tô com 300. Ó, tem cara lá no... No... Acabou de quebrar o automatão. No meio da cidade. Mas eu tenho munição antes. Eu tô com 40. Matei um. O amigo tá indo lá reviver. Morreu. Nossa, eu deu de que ver isso. Nas costas. Nas costas. Nas costas. Meu Deus, abri um... Ah, abri um bagulho na minha tela. Tem um cara aqui atrás também, amor. Finalizou. Ah, perdeu um assaco. Eu não vi esse... De onde que esses caras estavam. Eu não vi esse... De onde que esses caras estavam. Um çok. Um com as costas. Um com as costas. Nossa, eu tentei construir ali, eu não consegui Fizica, amor É isso, galera, essa foi a minha primeira partida Fiz duo com a Aninha aí no Fortnite Levei só quatro, ela levou um Mas foi bacana Meu, dá pra virar zumbida, fazer uns negócios nada a ver Muito bacana, muito bacana Se vocês querem que eu traga mais Fortnite aqui pro canal Não se esqueça de deixar aí nos comentários, beleza? Eu estou fazendo live diárias no Facebook fb.gg.tixinha2 Tixinha2 E eu vou estar jogando Fortnite nessas lives também, beleza? Então é isso Muito obrigado por ter assistido, deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo Valeu, até a próxima galera, fui!